Ai ai, meu querido StunksCraft, quem lembra da nossa primeira casinha? Quem lembra da nossa segunda casa? Muito legal né? Bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar todo mundo que esse é o nosso episódio final de StunksCraft Eu fiquei meio emocionado no vídeo, então eu fiquei meio perdidinho na gravação Porém, no final eu consegui ajustar a minha cabeça e eu falei algumas coisas pra vocês Então, bom, eu espero do fundo do coração que vocês gostem desse episódio E é isso, até uma surpresinha no final pra quem assistir, tá bom? Bom vídeo pra todo mundo Fala galera, beleza? Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de StunksCraft E só pra quem é ultra atento, percebeu que tem um bagulho estranho na minha mão Olha só que estranho, é um manapu, ele fica com o bagulhinho na mão, não sei porquê Enfim, no vídeo de hoje de StunksCraft, nós estamos aqui na nossa mais nova base Super linda e legal, a nossa mansão Por sinal, olha que linda que ela ficou Não, eu já até vou aqui pra vocês verem, olha só É o seguinte, temos nossa mansão, porém, ela tá um cubão, né? Se vocês pararam pra pensar, nossa casa está oca, ela tá vazia, não tem nada nela Tem uma cama, uma compact machine e um item que faz não spawnar alguns mobs chatos Fora isso, tem o espaço da nossa piscina que não tá muito boa E... cubos, muitos cubos Então acho que hoje seria um dia bom pra gente aproveitar, arrumar toda essa montanha E também dar uma arrumada boa na casa, se não por completo Então eu já queria aproveitar aqui antes do vídeo, eu gostaria de pedir pra todo mundo assistindo Deixa o gostei, se inscreve no canal, eu sei que tá tendo pouquinho vídeo esse mês É por causa que os projetos estão sendo grandes, tá dando um pouquinho de trabalho pra fazer as coisas E também eu tive muitas coisas pra fazer mês passado, problemas com meu dente, tive viagem, etc Daí agora que eu tô pegando no gancho de novo, mas eu vou me esforçar pra fazer bastante coisa Enfim, comentem o que vocês querem ver aí no vídeo E se você quiser dar um apoio ainda mais, incrível, blastônico, palavras difíceis Vira membro ou deixa um aplauso aí no vídeo É uma função nova do YouTube, eu tô testando, eu quero ver como funciona Mas lembrando que ninguém é obrigado, só deixa o que quiser, beleza? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer não é mexer com a casa É mexer com a montanha, que por sinal, eu já comecei Eu tenho alguns blocos no meu inventário e eu comprei uma Wings of the Bat do Forever Porque com esse item eu consigo voar bem melhor do que com a jetpack Bom, eu comecei a fazer a montanha aqui e tá começando a ficar do jeito que eu quero Eu quero deixar ela mais sedundinha pra cá, assim, mais realista E daí eu vou montando tudo, porém eu tenho que fazer isso em tudo Bom, vai ser muita coisa, então eu vou mostrando pra vocês por parte E eu tava tentando mostrar pro pessoal da live e sem querer eu usei uma EF nela aqui E eu explodi tudo Enfim, também fiz uma marcação de descida aqui E vou fazer uma... Eita, caiu Essa asinha acaba, é bem ruim Eu queria fazer a Angel Ring, mas tá desativada no servidor Não dá pra fazer esse Tinking Wing, sei lá o que aqui Então, sem Angel Ring Enfim, eu queria fazer uma descida aqui também pra ficar bem legal Mas acho que não é por agora Aliás, uma coisa que eu queria fazer é que eu não sei se vai dar pra fazer agora Mas eu quero fazer isso já Vamos tentar É lá na base do House Que por sinal, ele fez estrada na cidade toda E quando eu terminar minha montanha, ele vai passar a estrada lá também Bom, vamos na base dele E na base do House, temos algumas coisas pra fazer Um é levar a pijama, mas eu vou levar a pijama só quando a casa estiver pronta Olha ele, fez até um telhadinho pra ela O House é legal, né? A outra é levar o nosso ATV e o nosso Vilotrol lá pra casa Bom, vamos levar o ATV primeiro Depois a gente leva o Vilotrol Nossa, sei lá porquê, mas a sensação de você dirigir numa estrada É bem melhor do que você dirigir à toa Juro pra vocês, é tipo uma sensação muito boa Porém, já tive que sair da estrada aqui, né? Fazer o quê? Boa, foi! Vamos estacionar aqui mesmo Eu tenho a garagem ali do lado, mas eu não automatizei o portão ainda Então, bom, vamos a pé mesmo Tá, agora só falta o Vilotrol, vamos lá Gente, o Vilotrol é muito lerdo Olha a velocidade que eu tô indo pra casa Eu tô quase parando, olha isso Dá pra eu parar e olhar a cidade toda numa boa De tão lerdo que ele é Meu Deus do céu Eu preciso sonar esse Vilotrol urgente Pronto, nosso Vilotrol tá aqui E ele tá voando Olha que legal Só pros que tem toque, ó Só pros que tem toque Tá voando ele, hein? Tá bom Essas duas coisas foram feitas A pijama a gente não vai buscar ainda E também aqui na creche Deixa eu ver Tem eu, tem a mozão e tem a nossa galinha Tá, tá tudo mundo bem Porém, eu não vou buscar ninguém ainda Ainda não está na hora Enfim, agora que as coisas mais básicas A gente já tem aqui Que é nossos carros E eu já tô mais confiante Que nossos filhos tá tudo certo E nosso cachorro também Só falta a gente dar continuidade Na nossa base Que é o que nós temos que fazer hoje Bom, não acho que vale muito a pena Eu vou fazer um timelapse disso Então eu acho que eu vou mostrar pra vocês Por partes Até porque é um processo bem chato Porque o Wings of the Bat Fica acabando Como vocês viram aqui Vamos fazendo aqui Eu vou arrumar essa montanha Daí eu mostro pra vocês Depois eu vou mostrando o resto E nem vai demorar tanto Fica vendo Ok, passou um tempinho E, bom Junto com o pessoal da live Nós decidimos ir pro mapa criativo Fazer as coisas Porque ia ser mais rápido E daí a gente foi e fez E, bom Esse mais ou menos Foi o resultado Que a gente tá almejando O resultado que a gente quer chegar Vai ficar bem legal Eu acho que eu vou mostrar pra vocês Melhor quando eu estiver pronto Mas por agora Eu tenho que tirar essa montanha aqui, olha Pronto, já tiramos E agora, bom Vamos ver quantas terras Eu vou precisar pra rodear tudo aqui Vai ficar legal, hein Aliás, gostaria de lembrar Todo mundo que Vem pra live aqui É bem legal O pessoal sempre tá aqui na live Ajudando nos bagulhos Vindo o vídeo antes dele Está pronto Porque, tipo Eu gravo hoje Eu vou um dia inteiro gravando Eu mando pro editor E só depois de amanhã o vídeo sai Então é tipo O vídeo que eu gravei na segunda Ele sai na quarta Então vem pra live que você vê antes É bem legal É bem diferente o esquema da live Vocês vão gostar Enfim Deixa eu ver quantas terras eu vou precisar Vai ter vários blocos Tipo esses daqui Que vai estar marcando Mas é bloco da casa Então, tipo Pode ignorar Isso que eu tenho que ver aqui Vai ser os que vai ter mais quantidade Pera aí Amount Isso daqui ignora Isso daqui ignora Aqui Eu vou precisar de Eita Falta só 134 mil terras A parte boa é que eu acho que a gente vai fazer o topo Porque senão Meu Deus do céu Ok, vai dar muito trabalho É melhor eu começar Vamos ajeitar a emelapse A parte boa é que eu acho que a gente vai fazer o topo E foi Terminamos todas as montanhas aqui A montanha única Em volta aqui da nossa casa Eu já dei uma mexida bem legal nela Enfim Eu fiz em tudo aqui O meu plano agora é o seguinte Eu quero espalhar Fazer um caminho aqui Obviamente Fazer um caminho bem legal E eu queria espalhar Grama e mato em tudo Porque assim Tá legal Uma montanha Mas não fica tão legal Então, bom Deixa eu descer aqui Primeiro de tudo Deixa eu ver se eu tenho sapling Tá, eu tenho muita sapling Eu vou começar com uma de oaki Mesmo assim Simplona e uma de bird Tá bom, ótimo Agora deixa eu ver se tem um bone mil Ah, eu tenho 16 Dá pra pegar em umas farms Vamos plantar uma árvore aqui embaixo E eu quero ver se ela vai crescer Igual a árvore normal do Minecraft Ou vai crescer uma diferente Tá, cresceu normal Isso é um problema Hum, ela cresce essa árvore normal Ela não cresce igual essas daqui Bom, mas ainda dá pra espalhar muita árvore E vai ficar diferente, né? Sem falar as árvores dos outros biomas Deixa eu ver É, realmente Ela só vai crescer a árvore normal Tá Mas mesmo assim Se espalhar muito vai ficar legal Eu vou escolher algumas séples de árvore coqueira Sem ser só essas daqui E eu vou começar a espalhar E depois a gente vai partir pra nossa casa Hoje é dia de finalizar o bagulho Mano, vai deixar o bagulho bom aqui Vai deixar o bagulho bom aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tive informações aqui, gente Tive informações de vocês Porque se eu fizer uma árvore dois por dois Ela vem diferenciada Prendemos Pera, pera Tá bom Aparentemente com essa árvore aqui Eu não consegui fazer Eu testei vários jeitos Mas não foi Então eu vou fazer tudo dessa daqui E vou olhar mais alguma Que eu acho legal aqui pelo mapa Pra fazer Mas eu vou testar Ué, agora foi Eu acho que precisa de espaço mesmo Ué, se passou uns dois dias Bom, mudou muita coisa Desde as últimas semelapses Que vocês viram A primeira é que Bom, eu não lembro se eu mostrei Mas eu plantei árvore em tudo E com isso As coisas mudaram Bom, agora está mais ou menos Assim em volta da nossa montanha Tem muita árvore Eu vou mostrar lá de baixo Bom, tá mais ou menos assim Agora só de longe Você consegue ver a casa E basicamente Era o aspecto que eu queria Uma coisa bem legal assim Tipo uma casa na montanha Bem chique, né Eu aproveitei também Me dei a oportunidade De quebrar aqui no centro E eu queria fazer uma estrada Pra subir Pra depois começar A fazer a decoração da nossa casa Que pra ser sincera Vai ser a última coisa Que nós vai fazer Não sei se eu já comentei Nesse vídeo aqui Mas esse é o nosso Último episódio de Stonescraft Bom, eu quero finalizar a série por já Porque já está todo mundo finalizando E já está na hora Já tem que se preparar pro ultimato Porém, eu não queria Parar a série Sem terminar os meus projetos E o meu último projeto Era a minha casa Então eu estou aqui Pra finalizar ele agora Espero que vocês entendam o meu lado E no final do vídeo Eu converso mais com vocês Agora eu vou fazer uma estradinha mesmo Pronto, terminei Oh, ficou legal essa subida, né Isso que a grama nem espalhou tudo Oh, ficou muito legal a subida Pra nossa mansão Eu até fiz o quê? Trouxe o meu carro aqui Pra gente testar subindo Pra vocês verem como que é Então Vamos que vamos O bagulho sobe lisinho Sem travar nem nada E dá pra mandar um drift aqui ainda Deixa a estaciona aqui, ó Tamo suave Tamo em casa Tá, funcionou Bem legal 3 horas fazer isso aqui Bem simples, mas demorou Agora eu quero fazer É dar início A parte de dentro Da nossa casa E sinceramente Essa é a parte mais legal Bom, eu vou fazer cada cômodo E vou mostrar um pouco pra vocês E depois A gente vai ter uma conversinha Sim, eu quero falar também No final do vídeo E eu acho que vai ser legal Eu tô pensando ainda Em talvez falar com a webcam Mas eu não tenho certeza Se eu vou Tá bom Mas talvez eu fale É isso aí, gente Ah, e tem que fazer Nossa piscininha aqui também Pra ficar da hora Nossa casa, né Vai ficar uma churibola, né Enfim, vamos fazer Nossa casa aqui E eu vou mostrando pra vocês Conforme o tempo Ah, aliás Eu tô pensando Em dividir incômodos Então, tipo Eu vou fazer uma parede aqui Vai ser um cômodo Tudo aqui Um tudo aqui E aqui eu vou fazer Dois andares Daqui tudo vai ser Meu quarto ali em cima Talvez, não sei ainda Enfim, a gente vai ver Oi É, então Passou um tempinho Tipo Quase uma semana Eu tenho que ser sincero Com vocês Esse vídeo pode estar Um pouquinho confuso Porque, pra ser sincero Eu não sei como gravar ele Porque eu não sei Como eu vou dar fim Nessa série É uma coisa muito importante Na minha vida Tipo Esse ano foi Eu sei que é ruim Falar isso Porque eu não sei Muitas coisas que eu conheço Esse ano Mas eu não posso mentir Esse foi literalmente O melhor ano da minha vida Meu canal deu muito certo Eu tô muito feliz Essa série que apareceu aqui Foi uma oportunidade de ouro Eu sou muito grato A todo mundo Tipo Todo mundo mesmo E É difícil desapegar De uma coisa Que faz tão bem Na sua vida Que fez tão bem Que te deixou tão feliz Mas eu tenho que criar coragem Eu tenho que conseguir finalizar E partir pra próxima Que vai ser o ultimato E que eu também espero Que seja muito bom Porém Nesse momento Eu preciso ser forte E conseguir finalizar O Stonkscraft Bom Já faz dois dias Que eu terminei minha casa E ela já está Totalmente pronta Pra vocês Eu vou mostrar E depois eu quero conversar Um pouquinho mais com vocês Tá bom? Bom Pra ser sincero Desculpa pela falta De vídeos esse mês E principalmente Por demorar tanto Pra ter coragem E vir finalizar a série Que vocês tanto merecem Pra ser sincero Muito obrigado por tudo Amo vocês Enfim Vamos ver a casa Bom A partir da frente Vocês já conhecem Tá normal A nossa mansão linda e bonita Já na parte de dentro Eu coloquei um tapetinho Muito legal E eu fiz uma sala Sinceramente Eu gostei muito Tentei fazer um conceito Bem aberto nela Tem uma mesa de sinuca Tem a televisinha Tem o telescópio Pra olhar lá pra fora É bem legal É bem legal Dá pra se divertir Tem um pianinho A guitarra Eu gostei bastante Eu não vou mentir Bom Já aqui Eu fiz a nossa sala de máquinas Que eu queria testar uma coisa Com os cabos tudo bagunçado Ironicamente tudo funciona Mas eu quis fazer tudo bagunçado Porque Sei lá Eu acho que ia ser legal Eu não preciso mais das máquinas Então Eu só queria ir do jeito Que eu achasse engraçado Eu gostei Eu me diverti com esse jeito Essa é a sala de máquinas Bom Seguindo aqui Temos a nossa cozinha aqui Olha só Que legal Bem aberta Bem bonita Deixa eu até vir aqui em cima Pra vocês verem Ah Quase todos os comodos da casa Tem lâmpada que funciona Achei que isso era legal Enfim Essa é a nossa cozinha Sério É uma cozinha dos sonhos Da vida real Olha que legal Tem uma ilha aqui Bem bonita Com as coisas pra comer Tem Tem uma geladeira vazia Tá igual da vida real aqui Tá tudo bem bonito Eu gostei bastante Queria que desse tempo De trazer algum dia vocês Pra vir comer aqui comigo Mas Não dá Enfim Fiz a garagem também Bem legal Espalhei aqui todas as coisas de carro E sempre que eu vou numa oficina Na vida real Que foi pouca vez né Vamos ser sinceros Foi pouca vez Eu sempre vejo um sofazinho Nada a ver Com uma tvzinha nada a ver E uma geladeira Então eu fiz questão De colocar aqui também Eu achei que ia ser legal E coloquei coisas de carro Não tem muito o que fazer Aqui na garagem mesmo É uma garagem né Bom Já subindo aqui Aliás Oi pijama Tudo bom? Já subindo aqui Temos um corredor Que é igual aos dois Só muda os quadros Que nele A gente vai pro segundo andar Olha que legal Eu poderia ter botado Umas plantas artificial aqui né Tá difícil de comprar com coronga né Enfim Fiz um corredorzinho Que eu achei bem bonito Bem simples Porém bem bonito Temos aqui poção e um mapa Temos aqui biscoitos Um telefone Quadros E uma coisa bem bonita Fiz um banheiro Que por sinal Eu gostei muito Ó tem espelha Tem a privadinha As coisinhas aqui O semedinho Tem o creeper Tem uma câmera Não é bom ter uma câmera no banheiro Mas achei que ficou bonita essa câmera Tem conchas Porque me lembra uma coisa Muito importante na minha vida Tem escovar É boa escovar dente né É boa escovar zez né Tem uma pia Tem um box Tem aqui né Eu acho bem legal Ter o chuveiro aqui O box E a banheira Porque sinceramente Cara se você entra aqui sujo Você tá nadando na sua sujeira Então eu acho que o certo Você toma banho aqui E depois vem aqui Mas cada um faz como achar melhor Eu nunca tomei banho de banheira na vida Mas sei lá Quem sabe um dia né Enfim Esse é o banheiro Eu gostei muito Pena que tem uma vista Pra aqui bem na rua né O pessoal da rua pode espiar a gente Ainda bem que a nossa casa é alta Bom Fiz uma academia também né Sabe como é né Quando você tem uma mansão Você tem que fazer coisas Que você nunca vai usar na vida Então fiz uma academia Tem um saco de pancada aqui Tem as esteiras É comodíssimo Coisas que você nunca vai usar na vida E por último Mas não menos importante O meu quarto Que por sinal Eu gostei muito Olha só Obviamente lâmpadas né Tem uns cofres Um globo bem bonito Tem minha cabeça Tem um sofazinho legal Pra sentar Tem um closet aqui ó Coloquei aqui um dinossauro Que eu gosto muito de dinossauros Coloquei dinheiro Coloquei um bonequinho Coloquei um cofrinho E coloquei um Nintendo Wii Eu queria ter um Nintendo Wii Quem sabe um dia Também fiz uma pantufa né Que pra quem me segue no Instagram Sabe que eu tenho pantufa Eu gosto muito das minhas pantufas de tubarão Mas é aquele coelho Mas também serve Fiz o PCzão Gamer aqui né Pra gravar o vídeo pra vocês Que é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida Fiz um aquário que eu acho bonito E minha cama né Bem basiquinho Bem legalzinho né Isso aí E também não vamos achar que acabou por aqui né Sendo aqui seguindo o tapete Nós temos a nossa piscina Que tá muito bonita por sinal Olha só Tem aqueles negócios com guarda-sol E tem o piscinão Pra dar um tibum Nessa versão não dá pra dar um tibum bonito né Mas mal que tem né Enfim Essa aqui é a nossa casa Eu gostei muito do resultado Primeira vez que eu faço uma casa grande E decorar ela por completo Pra mim tá mais do que ótimo Pra primeira vez Bom E agora a hora que eu entro pro PC E falo com vocês né Bom Uma coisa que eu aprendi com o tempo É que coisas vêm e coisas vão As vezes as coisas na sua vida Vai tá o melhor possível As vezes vai tá o pior É como se fosse uma montanha russa Eu gosto de pensar assim As vezes você tá em cima E as vezes você tá embaixo E pra ser sincero Bom Eu acho que lá pra 2016, 2017 Quando eu tava começando com o canal E quando eu tava dando tudo muito certo Eu tava na parte boa da montanha russa E mais ou menos No final de 2017 Pra 2018 Aconteceu muitas coisas ruins Na minha vida Que eu não quero entrar em detalhes aqui Mas Bom Eu tava na pior fase da minha vida Era muito ruim E sinceramente Eu não tinha nem animo pra acordar Pra ser sincero E bom Lá pro começo de 2019 E 2020 Eu me mudei Mudei de casa E Eu e meu pai Fui morar de favor Acho que eu nunca falei isso pra ninguém Não sei se eu já falei Mas A gente foi de morar de favor E era uma situação bem ruim pra mim Sabe Era uma coisa muito ruim na minha vida E eu não conseguia nem gravar Ele já tava mal Então só piorou as coisas Foi nessa época que eu decidi Que eu tinha que dar um jeito nas coisas Foi aí que eu conheci O Survivor do Minecraft Coisa que eu conhecia Mas eu nunca tinha feito na vida Comecei gravando uma pequena série Que Malha, malha, viu? E em nenhum momento eu desisti Eu botei na minha cabeça Que essa montanha russa Não ia subir Se eu não fizesse ela subir E foi aí Que eu fui Incansavelmente Sem parar Me esforçando dia após dia Às vezes tinha mais cem caídas Às vezes tinha mais subidas extras E que o tempo Foi começando a dar certo E cada vez mais E foi acontecendo coisas boas Bom, eu fiz bons amigos Eu recebi bênçãos Tipo, por exemplo O Jazz Ghost Divulgou meu canal Foi uma coisa muito boa Conheci o Delete Eu já conhecia Mas a gente teve a sorte De gravar Irmandade Nossa, foi uma coisa incrível Na minha vida O tempo As coisas foi indo Foi cada vez só indo Sabe? Só foi melhorando as coisas Agora o Forever Dessa oportunidade pra gente Do Stonks E, bom A gente tá colhendo O que a gente plantou, né Basicamente A gente se esforçou muito Cada um faz o que acha Melhor da vida Mas enquanto tinha pessoa Podia estar, sei lá Festejando Ou apenas só beitada Sem fazer nada Eu resolvi Que eu tinha que dar um jeito nisso Eu me esforcei muito E eu tô colhendo os frutos agora, né Pô, eu vou participar do Ultimato Gente, um ano atrás Eu nunca Nunca ia imaginar Nunca mesmo E, caraca Olha onde eu cheguei Olha onde a gente chegou Então Eu não sei muito bem Onde eu quero chegar com isso Eu só queria falar tudo O que tava dentro de mim Que é Obrigado Obrigado por não fazerem eu desistir de mim mesmo Não é todo mundo Que tava no começo E também não é todo mundo Que vai estar no fim Mas todo mundo Que passou por aqui Já ajudou de uma forma imensa E você não tem noção Do quanto isso muda na minha vida Então Sinceramente Muito obrigado Por tudo que vocês fizeram na minha vida Que ainda estão fazendo E que ainda vão fazer Acho que esse é o melhor jeito De finalizar o Stonkscraft Da minha parte Que, sendo sincero com vocês Não é muitas vezes Que eu venho e falo sério Sempre tô brincando Então é isso Vejo vocês no Ultimato E pra quem viu até aqui Eu queria contar uma coisa extra Bom Assim como no começo Eu nem mostrava o rosto Por vergonha e autoestima Quanto a minha aparência mesmo Me sentia bem mal Vocês foram sempre me apoiando Foi até que eu mostrei o rosto Depois cheguei E postei uma fotinha no Instagram E cheguei até a fazer as lives Com webcam algumas Que eu faço do Stonks E foi tudo graças a vocês E o apoio de vocês E como forma de agradecimento Eu vou me esforçar muito Pra fazer todos os vídeos De Ultimato Com webcam Bom Espero que vocês se acostumem com a minha cara E tenta fazer esse comentário legal Pra me apoiar Tá bom Eu sei que eu sou feio Mas eu vou tentar Tá bom Enfim é isso Muito obrigado por tudo E vejo vocês no Minecraft Ultimato Com meu rosto por sinal Tchau gente Amo vocês